Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista sejam muito bem-vindos depois da vitória por 3 a 0 diante do Ibis pelo campeonato pernambucano o Santa Cruz anuncia oficialmente um lateral direito era uma necessidade do Santa Cruz no mercado de buscar uma peça para o setor que nas três primeiras partidas do campeonato pernambucano se utilizou de improvisações a gente viu o Ítalo Melo sendo titular e na maioria das partidas ou em todas elas vimos a entrada do Matheus Lira no decorrer da partida para suprir a carência o Ítalo Melo é um zagueiro de origem fazendo a lateral Matheus Lira é um volante que também faz estava fazendo a lateral direita Edson Ratinho é o novo lateral direito do Santa Cruz experiente jogador 35 anos de idade Santa Cruz que conta com mais um jogador experiente no setor que é o Marcos Martins esse ainda sob os olhares do departamento médico do clube o Santa Cruz trabalhando fortemente para poder contar o quanto antes com esse jogador que é homem de confiança do técnico Leston Júnior e agora o Santa Cruz anunciando esse atleta que até então estava vestindo a camisa do Joinville Edson Ratinho na região Nordeste nos últimos anos acabou ganhando notoriedade com a camisa do CRB lá no galo da Pajussara em 44 jogos em 2017 um gol marcado 4 assistências em 2018 com a camisa do CRB também 49 partidas 4 gols e 3 assistências sendo aí uma das melhores temporadas do Edson Ratinho em sua carreira no ano seguinte 2019 esteve vestindo a camisa do São Bento foram 9 partidas com 2 assistências e as duas últimas temporadas esteve com a camisa do Joinville de Santa Catarina 2020 com 22 jogos e 2 gols e na temporada passada 28 jogos e 2 gols anotados vale destacar que é um lateral direito com características ofensivas ele tanto pode jogar como lateral direito como também jogar com um cara mais avançado um cara do meio para frente nesse setor nessa faixa de campo então Edson Ratinho é uma das opções que o Santa Cruz já vinha estudando há dias inclusive o jogador acompanhou ontem de sua residência a vitória do Santa Cruz pela TV por 3 a 0 diante do Ibis já vendo aí os futuros companheiros de equipe e a sua última partida inclusive com a camisa do Joinville foi no último dia 2 de outubro do ano passado no jogo do Joinville pela Série D do Campeonato Brasileiro partida contra o Uberlândia então é um jogador que vai ter que passar por um processo de recondicionamento físico para que ele possa ficar o quanto antes à disposição da equipe coral até porque não se trata de um jovem, se trata de um cara experiente que embora esteja bem fisicamente e clinicamente falando mas vai ter que passar por um trabalho de condicionamento para que fique ainda mais acessível e ainda mais apto a partidas com a camisa coral ele tem uma vasta carreira por clubes no futebol brasileiro Mojimirim já vestiu a camisa do São Caetano Paysandu em 2016 vestiu camisas de clubes conhecidos do futebol brasileiro Internacional em 2012 São Paulo em 2011 esteve fora do país em oportunidades com a camisa do Mallorca da Espanha em 2010 assim como também no futebol do Uzbequistão então é um atleta que tem vivências também fora do país e pela região Nordeste a gente pode ir, lógico, já mencionamos a equipe do CRB mas a equipe do Botafogo da Paraíba que acabou acionando para o futebol é um cara experiente é um cara que chega para ajudar bastante nessa faixa de campo dois atletas experientes no setor Marcos Martins e Edson Ratinho devem se ajudar bastante no dia a dia e vamos ver como é que o Santa Cruz agora vai utilizar o Italo Melo se agora ele vai ser um zagueiro no Santa uma opção ou o Italo Melo deve perder espaço na equipe com a chegada de Edson Ratinho não acredito numa utilização imediata do jogador por conta da parte física como eu destaquei a vocês e também a questão de que ele não joga desde o mês de outubro mas é uma opção também visando a Série D do Campeonato Brasileiro com a qual ele disputou nas últimas temporadas lá em Santa Catarina então chega com o aval do técnico Leston Júnior um achado do Santa para uma posição difícil no mercado a gente enxerga que a escassez de laterais pela direita elas se estendem não apenas para clubes como Santa Cruz como equipes que estão em divisões inferiores do futebol do Brasil mas a própria seleção, a gente já falou isso aqui no nosso canal que tem essa dificuldade da lateral direita de ter um cara importante para o setor Santa vinha de improvisações e agora busca condicionar esse novo contratado e também contar com o Marcos Martins que não conta com o Marcos Martins desde a pré-copa do Nordeste que foi contratado lá atrás jogador acabou não atuando naquela partida contra o Floresta foi trabalhado durante a pré-temporada mas acabou também não estreando então agora o Santa com dois homens para a posição a ver o que vem a acontecer com o Ítalo Melo quem agradece com isso é Matheus Lira porque agora provavelmente deve ser utilizado na sua função de origem que é atuando ali como volante então Edson Ratinho anunciado e agora eu quero a opinião do torcedor do Santa Cruz aqui no nosso canal comenta a vontade a respeito desse jogador o que vocês acharam desse acerto no mercado e claro se inscreve no canal e vem com a gente um forte abraço a todos e até a próxima, valeu!